M.C. Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Atrás de um terreno quase desistindo Foi aí que eu encontrei um de 5 Por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteto Pra ela eu vou passar minha visão Com todo respeito eu lancei um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo lançou um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu rosto, rosto, rosto Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Traz um terreno quase desistindo Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteto Pra ela eu vou passar minha visão M.C. Brinquedo lançou um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo lançou um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu rosto, rosto Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca